Desde que foi implantado, o processo judicial eletrônico tem gerado muitas reclamações. Advogados de todo o país enfrentam dificuldades para acessar os mais de 46 sistemas diferentes do PJE. A plataforma Escritório Virtual, desenvolvida pela OAB em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, é a esperança da solução desses problemas. À medida que o judiciário facilita a vida do advogado, cria instrumentos para que o advogado melhor realize o seu trabalho, na verdade o que a justiça está fazendo é permitindo o acesso do cidadão à justiça. Então esse trabalho do Conselho Nacional de Justiça do CNJ, sob a liderança do presidente Ricardo Lewandowski, é na realidade em favor da sociedade brasileira. O programa, apresentado durante o encontro no Supremo Tribunal Federal, integra todos os sistemas em um único software, com informações de processos que o advogado tenha em qualquer tribunal. O sistema funciona baseado no que se chama de interoperabilidade. Existe interoperabilidade, resumindo, é um protocolo de comunicação entre sistemas diferentes. Ele faz, por exemplo, uma consulta processual. Do outro lado, o sistema do Tribunal 1 recebe essa informação e devolve de uma maneira padronizada. O sistema do Tribunal 2 é diferente. Ele devolve e a informação aparece da mesma maneira, igual para o advogado, independentemente do sistema. A plataforma está em fase de testes, mas a expectativa é de que logo seja implantada em todo o país. A primeira adesão integral ao sistema foi feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal é um tribunal muito sólido nessa área e muito experiente. Nós começamos há mais tempo que outros. Portanto, eu creio que é um tribunal indicado para fazer o teste. Outra questão que favorece os advogados é em relação à acessibilidade. São cerca de 2 mil profissionais cegos que o escritório virtual irá beneficiar. O sistema atende aos pedidos dos 865 mil advogados brasileiros por mais acessibilidade e usabilidade no PJE. Nós queremos usabilidade. O que é isso? Facilidade. Um portal muito mais enxuto. Nós queremos acessibilidade. O que significa isso? Nós queremos um portal que todos possam ter acesso, idosos e deficientes. E nós queremos um portal que tenha MNI, ou seja, interoperabilidade, que comunique com os outros sistemas existentes no Brasil. O escritório virtual é o desdobramento do termo de cooperação técnica assinado entre o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, em dezembro do ano passado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho